A sonhar um puto voei, eu sigo no way Sem parar eu vou na lomba, já sabes que sou rei Vim mostrar que nada muda se não vires o defeito Vim tornar a alma pura, não das vidas este feito A sonhar um puto voei, eu sigo no way Sem parar eu vou na lomba, já sabes que sou rei Vim mostrar que nada muda se não vires o defeito Vim tornar a alma pura, não das vidas este feito Errei, mas cheguei e não defina a verdade Vi bem que pouca gente é que ficou ao meu lado Também com as comalhas só me vi desamparado Mas também com tanta falha lá cheguei à verdade Concluí que o que vejo é tão incerto Aprendi que o sonho dá tão perto Construí algo meu e é certo Que te vou encontrar no céu aberto Deitado nesta praia, tô tão lazy Adormeço com as ondas, vejo-te, baby No meu quarto apertado, tô tão crazy As saudades do passado, sabe-se, yeah Errei, vi bem, tão bem, estou bem A sonhar um puto voei, eu sigo no way Sem parar eu vou na lomba, já sabes que sou rei Vim mostrar que nada muda se não vires o defeito Vim tornar a alma pura, não das vidas este feito Yeah, eu não quero love, nem mais drogas ou fame Eu só estou atrás do money que a minha time no way Certa podes duvidar que eu volto rico e com a bae Ela quer surfar a minha onda e hoje até dois Wait, mas sou big highter, não sei se acompanhas Muito o que te vais, olha onde é grande Sinto o fim de cais, brinco de até sangra Junto a king size, tipo que é fim de ano Dá-me o ID granda que eu vou queimar Mas nem sozinho mais, mas eu tô com os manos Onde a time vai, eu onde estão as damas, mas tu Hey, yeah, ficas para trás, esquece o running Running, running, atrás do money Até parece que eu estou fã e tu Running, running, nunca aprendi Olhar para o bambista, só bandidos Atrás do sangue, tipo vampiros Já falo do love, mas sou anti Eu sou mais frio que a da casa Se sentires a ripos nos trenhos Se acabar rico, eu compro o Mazda Mas fica para ti, só calamos A mamacita, dou-me a casa Com vista para o rio, como tantos Yeah, minha sista, dou-me a capa Bebe-se do chilo e descanso Mas até lá, pode olhar verde Se desperto e por perto do teu tipo um note Nada me escapa, tô red e vou acabar sem se trenço Coberto de ouro no bloco O hobby vai ser só flex Teu cronujete, a divertir pro mundo é nosso Tu vais continuar um whack Atrás desta wave, tentar acompanhar os vossos Sonhar um puto voei, eu sigo no way Sem parar eu vou na lomba, já sabes que sou rei Vim mostrar que nada muda, se eu não vires o defeito Vim tornar a alma pura, não desvi deste feito Sonhar um puto voei, eu sigo no way Sem parar eu vou na lomba, já sabes que sou rei Vim mostrar que nada muda, se eu não vires o defeito Vim tornar a alma pura, não desvi deste feito Vim tornar a alma pura, já sabes que sou rei Vim tornar a alma pura, não desvi deste feito Vim tornar a alma pura, já sabes que sou rei